Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta terça-feira. A Rua São Paulo vai ficar interditada entre hoje e sexta-feira no trecho entre a Rua Cis Figueiredo e a Praça Pedro Sanches para a instalação da decoração de Natal. Além da colocação dos enfeites, será feita também a poda das árvores. Os trabalhos de iluminação natalina serão feitos pelo Departamento Municipal de Eletricidade e a poda pela Secretaria de Serviços Públicos. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro desta segunda fechou dia estável. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 462,00, sem variação de valor. No mercado futuro, com vencimento em dezembro de 2019, a saca de 60 quilos fechou dia em baixa, cotada em R$ 130,01, variação negativa de R$ 0,90. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações vocês acompanham durante a nossa programação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri